Você chegou tão de repente, abstrato e tão real Me envolveu suavemente, tudo fora do normal Anjo do céu, estrela do mar, tem cor de mel teu olhar Mas um sorriso pra me enlouquecer, se fecho os olhos eu posso te ver Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu, e colei dentro de um coração Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu, e colei dentro de um coração Você chegou tão de repente, abstrato e tão real Me envolveu suavemente, tudo fora do normal Anjo do céu, estrela do mar, tem cor de mel teu olhar Basta um sorriso pra me enlouquecer, se fecho os olhos eu posso te ver Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu, e colei dentro de um coração Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu, e colei dentro de um coração Eu sou meu presente de Deus, história de amor Eu sou meu presente de Deus, história de amor numa canção